do artigo 72 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.263, barra 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Augustinho Patrus, que institui o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais, PIB, barra MG, e da Outras Providências. Distribuo a matéria, avoco para mim a relatoria e passo a emitir o parecer. Parecer para primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.223, 2021, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Relatório. De autoria do deputado Augustinho Patrus, a proposição em epígrafo institui o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais, PIB, MG e da Outras Providências. Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Econômico, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, então, a matéria a esta comissão para que sobre ela seja emitida parecer quanto ao método, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição sobre análise busca instituir o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais, PIB, que tem por objetivos I, quantificar e valorar o patrimônio ambiental do Estado e a sua variação anual. I, I, quantificar e valorar a geração anual de serviços ambientais no Estado. I, 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 valorar o resultado ambiental das atividades socioeconômicas. O PIB-MG terá periocidade definida e a sua implementação deverá observar o disposto na Lei Federal 13.493, de 2017, que estabelece o Produto Interno Verde, PIB. Além disso, cabe destacar que as ações voltadas para a implantação do PIB-MG serão desenvolvidas em articulação com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. Em sua justificação, o autor afirma que a proposta visa introduzir em Minas Gerais uma metodologia de valorização do patrimônio natural, conhecida como PIB-VERDE, e que já está prevista em nível nacional, conforme dito anteriormente. Com a utilização dessa metodologia, ressalta o parlamentar, faz-se o possível avaliar de que a forma a atividade econômica impacta o patrimônio natural. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça apontou que a proposição atende às regras constitucionais de competência e de iniciativa. Destacou ainda que, no âmbito do Estado, a Fundação João Pinheira, em conjunto com o IBGE, já efetua o cálculo do produto interno bruto PIB de Minas Gerais, cujos resultados são divulgados em dois níveis, estadual e municipal. Com relação ao cálculo do PIB em âmbito nacional, há de destacar que já foram disponibilizadas pelo IBGE, estatísticas experimentais desenvolvidas pela entidade, no escopo do projeto de contabilidade do capital natural e de valorização de serviços ecossistêmicos empreendido pela Organização das Nações Unidas, ONU, no qual o Brasil é um dos países pilotos, e cujos desdobramentos poderão incluir a implantação de uma metodologia mundial harmonizada de cálculo de produto interno bruto ambiental. Do que se refere à proposição que agora analisamos, entendemos que o meritório, o projeto, o meritório, o projeto, uma vez que ele busca instituir em Minas Gerais uma metodologia capaz de quantificar e valorar os aspectos ambientais relacionados às atividades socioeconômicas, proporcionando uma nova forma de consolidar cada vez mais a variável ambiental na economia mineira. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.263, barra 2021, em primeiro turno, na sua forma original. Em discussão, parecer, encerra essa discussão em votação. Os deputados que eu concordo, permanecem como se encontram, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom, que tire este aqui.